Vem-se no dia 31 de outubro o prazo para mais de 170 mil famílias procurarem as prefeituras do município onde moram para regularizar a frequência escolar dos filhos com idade de 6 a 17 anos. Só comprovando que a criança está indo à escola é que a família vai continuar recebendo o dinheiro do benefício.